Fala galera, beleza? Tá começando mais um Papozinho E hoje a gente vai falar sobre alguns quadrinhos aqui O primeiro vai ser Beabá do Daniel Batista Depois tem duas edições da coleção O Gritos Volume 8, que é esse aqui A Mediocrinização dos Apetas Essa capa é muito bacana A gente vai falar também sobre O Retorno Esse aqui, que é a edição 9 da coleção O Gritos E a gente vai falar também sobre os cartoons do Marcos Batista Tem duas coletângeles aqui Então é isso aí, espero que vocês gostem desse vídeo Bora lá, solta a vinheta Bora começar com Beabá do Daniel Batista Esse quadrinho aqui com essa capa bem bacana Eu confesso pra vocês que eu fui ler esse quadrinho com certo preconceito aqui Até sendo sincero aqui com vocês Porque eu percebi logo no começo que era um quadrinho que tinha uma pegada educativa E eu fui lendo achando que seria algo chato Mas eu quebrei a cara totalmente Porque é um quadrinho divertido, cara Tem esse lado educativo, mas é um quadrinho bem divertido Com personagens engraçados Uma história leve e engraçada E que acaba te ensinando algumas coisas E é muito bacana, cara O protagonista desse quadrinho é esse garoto aqui O Beto Ele é muito interessado pela história do Brasil Principalmente pela cultura indígena E ele tem vontade de desbravar e conhecer tudo ao seu redor Inclusive ele tem o desejo maior de encontrar a fonte do Guaraná Que é algo que vem da lenda do Guaraná Que era contada pra ele pelos seus pais quando ele era menor Isso aqui é uma aventura, como eu já disse, né? Que mistura muitas coisas sobre cultura indígena História do Brasil, informações sobre fauna e flora do nosso país E, cara, tudo isso com personagens divertidos e engraçados Como o próprio Beto O avô dele, que é um personagem engraçado Porque o Beto vai lá perguntar alguma coisa pra ele Ele sempre viaja nas histórias Começa a contar algo que não tem nada a ver Isso me lembra muito, inclusive, Rei Arnold Que o avô dele era do mesmo jeito Então eu me lembrei muito disso E tem também outro personagem que é bem legal Que aparece mais lá pro fim da história Que tem um mistério envolvendo ele Cara, é um quadrinho bacana Divertido pra você ler, aproveitar, curtir E ainda aprender algumas coisas Cara, gostei muito aqui de ter lido Beabá, do Daniel Batista Agora bora pra esse aqui Coleção Gritos, da Ugra Press Começando com A Mediocrização dos Afetos Da Fabiane Langona à Chiquinha Esse aqui é o volume 8 da coleção Gritos, né? Vamos começar comentando sobre esse aqui É um quadrinho que fala sobre a banalização do amor Tanto da palavra, como do sentimento Como que o amor, hoje em dia, é usado pra coisas não tão importantes assim Então ela faz aqui um texto falando sobre isso, reclamando sobre tudo isso Como que o amor é usado, por exemplo, aos montes da publicidade Nas redes sociais, nas relações mais comuns Como que virou algo realmente banal E basicamente dizendo que o amor, né? O amor de verdade deve ser usado com mais cautela E não dessa forma descartável que acontece hoje em dia na nossa sociedade Falando assim, fica parecendo que é algo meio deprê Mas na verdade não é É um quadrinho que tem um humor bem bacana, inclusive Porque entre os momentos aqui dos textos, né? Deixa eu mostrar pra vocês como é que é Tem os textos, mas tem a parte de quadrinhos mesmo Então tem a ilustração, os balões E essas partes aqui dos quadrinhos trazem um humor bem bacana Então é legal, cara Tu lê aqui a parte do texto e tu vê o que ela tá representando nos quadrinhos Na parte de quadrinho mesmo E eu achei legal, cara Eu achei divertido Traz um tema e uma crítica dela Uma crítica verdadeira Mas as ilustrações conseguem deixar o quadrinho mais leve E trazer esse bom humor O próximo que a gente vai comentar é esse aqui O retorno do Pedro Deapremont Deapremont Provavelmente eu errei essa pronúncia Mas, cara, é um quadrinho também muito divertido Também da coleção Gritos Esse aqui conta o seguinte O Pedro, ele tava morando na França Ele passou um ano na França De 2015 pra 2016 E em 2016, em junho, ele tava voltando pro Brasil Dilma tinha acabado de sofrer o impeachment Temer presidente O Brasil em crise Ainda tá, né? O Brasil em crise Falta de empregos Tudo isso que a gente já sabe E, além disso, a família Os familiares e os amigos dele Tavam contando o tempo todo Sobre como que o Brasil tava horrível O caos e tal, tudo mais E ele contou uma história De ele voltando Ele fez um quadrinho Contando ele voltando pro Brasil E como que ele chegou aqui E como que ele viu o país O que que tava acontecendo de verdade Mas por que que eu disse Que é um quadrinho engraçado Divertido Porque o Pedro pegou E criou aqui Um Brasil Como se fosse um futuro distópico Completamente bizarro Só pra vocês terem noção Tá rolando até Na história tá rolando Até um culto obrigatório Ao presidente Enfim, cara Ele brincou com tudo isso Com todo o lance Da crise do Brasil E fez aqui Uma história divertida Engraçada E que tem um final Completamente maluco, cara Eu acho que vale muito a pena Você correr atrás Dessa edição aqui Mais uma edição muito bacana Da coleção O Gritos E pra finalizar Eu bora comentar Sobre esses quadrinhos aqui Não dá pra eu tecer Tanto os comentários Sobre Mas falar sobre isso aqui Coleção de coletâneas Do Marcos Batista Porra, tô mostrando ao contrário Do Marcos Batista Tem esse aqui Que eu acho que é o de 2015 Deixa eu ver direito Tem esse aqui Que é o de 2016 Na verdade esse aqui é o de 2015 Cutucando a Onça com Vara Longa Esse aqui E o de 2016 Do Alto da Minha Sabedoria Do Marcos Batista Então esses aqui São coletâneas de cartoons Feitos aqui pelo Marcos Batista Que ele coloca no Facebook Coloca na internet Velho Engraçado pra caramba São todos cartoons ali Com aquele humor Que eu já comentei com vocês Que eu curto Aquele humor liberando Liberando não Já afundado ali no humor negro Com críticas à nossa sociedade Enfim Coisas que acontecem mesmo Do dia a dia E trazendo sempre temas Engraçados Brincando com tudo E com todos Cara Não dá pra comentar muito Assim sobre tirinhas Sobre cartoons Porque cada um É diferente do outro Então se eu ficar comentando Sobre vários Enquanto eu tô falando Tá aparecendo alguns aí Na tela Fica melhor pra vocês Terem uma noção aí Do trabalho do cara E eu não conhecia Eu gostei muito de conhecer As tirinhas do Marcos Batista Eu vou deixar aqui no Facebook Tem essas duas coletâneas Se você quiser correr atrás Que eu acho que é um jeito Mais bacana até de ler Cara Eu prefiro ler assim Eu sou um cara Que produz conteúdo Pra internet Mas eu prefiro ler assim Até estranho Mas eu prefiro ter na mão E ler aqui mesmo Então cara Muito bacana Espero que vocês corram atrás Vou deixar link na descrição Eu acho que vale muito a pena Você correr atrás desses materiais Aqui do Marcos Batista Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de dar like aqui Se inscreve no canal Se tu não é inscrito Procure o Instagram Do Papozinho Pra tu seguir lá Também tem a página Do Papozinho Pra você curtir Tem tudo aqui embaixo Então é isso aí galera Valeu Até a próxima E aí